O Spriggan sempre foi um dos bays mais queridos na franquia. Seu visual desperta muita beleza e é claro, as suas peças são excelentes para serem utilizadas em competitivo. E é daí que surge o interesse de vários bladers em adquirir este bay. É por isso que no vídeo de hoje vamos estar construindo mais uma dessas apostas com o Spriggan. Por isso vamos estar analisando e realizando, fazendo o tutorial do nosso Road Spriggan. Ele que está recheado de mecânicas. Ele conta com Burster Stoppers. Possui uma base que pode girar tanto para a esquerda quanto para a direita. Basta inverter a sua mecânica. E possui um chassi que tem giro livre. Isso mesmo. Um chassi que possui giro livre. Isso é impressionante. É uma mecânica fabulosa que tem no Spriggan. Como disse, é uma base dupla. E você pode ter facilmente ela para a esquerda. Basta inverter a sua base. Invertendo sua base, temos ele para a esquerda. Esse bay fantástico você aprende a fazer aqui no nosso canal. Então solta a vinheta e vamos para o tutorial. Tchau. Antes de iniciar a construção deste bay, vamos anotar todos os materiais que serão necessários para construir este bay. Vai anotando aí. Também quero convidar a todos vocês a estar passando lá no nosso Instagram. Lugar onde eu estou atualizando todas as novidades aqui do canal. Então se você ainda não segue, Bayblade Burst Creator Oficial. Passa lá que vocês não vão se arrepender. E é claro também, para a gente ir para o nosso estúdio de criação, deixa muito like nesse vídeo e compartilha. Anotou os materiais? Anotou nosso Instagram? Se não anotou não tem problema. Está aí no primeiro link na descrição. É só terminar o vídeo e passar lá. Então é isso aí. Vamos fazer esse bay. A primeira etapa do trabalho são desenhos. Você vai precisar montar todas essas camadas para iniciar seu trabalho. Para iniciar, vamos começar com o Sparking Chip. Com a moeda, utilize a cola quente para fixá-la atrás do seu Sparking Chip. Será a camada de metal que dará peso ao núcleo do bay. Em seguida, recorte quatro camadas de círculo, de tamanho de uma tampa de detergente. Será o eixo da nossa habilidade do chassi. Caso sobre pontas, recorte elas com a tesoura. Em seguida, faça as travas do Burster Stop. Para cada um, eu utilizei duas camadas. Basta fazer o formato e uni-los com cola quente. A próxima etapa é colocar o eixo que criamos de quatro camadas, sob atrás da camada do seu chassi. E em seguida, você irá utilizar quatro palitinhos. Eu utilizei palitos de pirulito, do tamanho de 1,5 centímetros. Você irá colar eles, lembrando que essas camadas, elas deverão estar ajustadas diretamente ao seu ringue, para que elas possam se sobrepor e unir facilmente, para que não se sobressaia durante a batalha. A próxima etapa é o driver. Para o driver, como ele é utilizado em borracha, eu preferi utilizar a cola quente. Então basta fazer vários preenchimentos com a cola quente, ao redor da pontinha. Lembrando de deixar a ponta de resistência sobressaindo, pois é ela que manterá o B em equilíbrio. Com o eixo montado, basta você utilizar a parte da habilidade que terá giro livre, e fazer uma tampa para tampá-lo, para que ele não saia da camada. Para o Sparking Chap, você pode utilizar Percevejos, para fazer de travas para travar o seu Bey. Enfim, chegou o momento mais aguardado por todos vocês. Vamos analisar peças por peças deste incrível Bey, Rodat Spriggan. Vamos iniciar com o seu Sparking Chap. Sparking Chap, que é o Spriggan. Um Sparking Chap muito lindo, muito bem trabalhado nos detalhes. Esse Sparking Chap é perfeito. Ele é muito detalhado, é muito bonito. Ele também tem a habilidade de dupla rotação. E é aqui nessa chave central, que você pode conseguir manusear para qual modo você quer alterar. Se você quer alterar ele para a direita, ou para ele girar para a esquerda. Ele também tem metal. Essa parte que vocês estão vendo aqui, ela deveria ser em metal. É claro que eu estou trabalhando com um Bey de papelão, tá galera? Eu estou só explicando como que seria a mecânica no Spriggan original. E aqui eu tinha colado, para quem viu aí o tutorial, viu que eu coloquei uma moeda aqui, né? Mas infelizmente eu tive que tirar, porque senão as travinhas para encaixar lá na nossa base, não iriam funcionar. Mas olha só, hein? Que visual lindo. Olha só o Spriggan, esse rosto aqui na frente, cara, ficou lindo. Eu gostei bastante desse visual do Spriggan e é fabuloso. Diz aí o que vocês acharam, deixem aí nos comentários. A próxima peça é o nosso Ring. O Ring que é o Road. Todo Spriggan a gente sabe que ele revelou grandes mistérios. Desde que ele pode ter a questão de girar tanto para a direita, quanto para a esquerda. E aqui nessa base, basicamente temos a mesma mecânica que foi mantida. O que eu achei muito interessante e bacana. Vale lembrar também que ela seguiu os mesmos padrões, até mesmo para a base, lá em Beyblade Burst Rise, com o Bey Master Diabolos. No Master Diabolos temos a mesma habilidade. Esta base, ela consegue se transformar em duas bases. Nesse sentido estamos girando para a direita. Mas se a gente inverter a base, conseguimos ter ela girando para a esquerda. Basta você tirar aqui o seu Gatinko Chap e travar aqui. E ele vai ter o sentido anti-horário. Então o interessante desta mecânica, é que eles mantiveram a mesma coisa aqui para o Road Spriggan. Isso significa que você alterando o modo lá na chavinha, como eu disse para vocês, lá pelo seu Sparking Chap, você consegue habilitar essa mecânica de poder transformar essa base para girar para a esquerda. E essa base tem um visual fantástico, muito lindo e incrível, não é mesmo? Essa base é toda trabalhada em papelão. A original, ela é toda em plástico. Inclusive essas partes brancas não são borrachas. Dessa vez, o Spriggan não teve borracha. Mas uma habilidade muito interessante que eles mantiveram desde o Josette Spriggan, que é este daqui, que ainda não trabalhamos no canal, ainda tem vídeo para fazer com ele, meus amigos. Eu ainda não estreiei ele no canal. Bom, mas é um Bey que é incrível também, que é a habilidade dos Burster Stoppers, que é basicamente essa habilidade aqui. Essa habilidade de revelar aqui, eu não sei se dá para vocês verem, de travar aqui o disco, para que o Bey não sofra o Burst. Esta habilidade, incrivelmente, foi habilitada desde o Lord Spriggan. Aqui também ele tinha uma dificuldade aqui, que travava e fazia com que o disco também percorresse um pouco mais difícil. Ou seja, dessa forma, o Burst seria mais difícil de ser executado. Aqui a mecânica é a mesma, porém, são através de botões. Essa mecânica não ficou muito bem, eu estava utilizando molas, porém, infelizmente, infelizmente não deu muito certo. Porque ficou muito frágil essa base, ela ficou muito fina, então, portanto, não teve tanta questão de efeito. Então, ela ficou bem mais ou menos. Mas, basicamente, é o seguinte, ela vai estar dessa seguinte forma desabilitada. Mas, caso Bey faça algum contato aqui nessa parte, essa parte, ela vai ser empurrada para o centro. E como, aqui nessa região, é onde percorre o próprio disco, isso significa que, se ele tiver travado aqui nessa parte, ele não vai sofrer o Burst, pois essa trava, ela vai dificultar. Mas, como ela tem uma mola, ela pode voltar para a forma original. Isso serve para qualquer uma dessas partes, porque aqui do outro lado, a mecânica também funciona. Ah, mas essa mecânica também funciona para o sentido anti-horário, na esquerda? Será que funciona? Claro que funciona. Basta inverter a sua base, e a mecânica é a mesma. Note que o Burst Stopper vai lá para o centro do Bey. Como eu disse para vocês, ele não ficou tão firme assim. Então, ele está vendo que ele está travando para qualquer direção, mas dá para ver que ele realmente dificulta o Burst. Simulando, seria algo mais ou menos deste tipo. Como o disco vai estar aqui, se você ativa essa parte aqui, quando ele for girar, ele vai ser travado, tá vendo? Aí ele não vai. Então, basicamente, esse é o Burst Stopper que tem na base do Road at Spriggan. Cara, esse Bey está recheado de mecânica. Outra coisa que deve ser falada também é em questão de seu formato. O Spriggan sempre tem um caráter dominante. Mesmo ele sendo um Bey de equilíbrio, ele sempre resulta de algum traço dominante. Como por exemplo, ou ser mais defensivo, ou ter tendência para ser ofensivo, enfim, ou para resistência. Aqui nesse caso, a tendência dele é de ser mais defensivo. Isso porque se você visualizar, ele tem um formato um pouco arredondado. Então, esse é um formato perfeito para se defender. E juntamente com a mecânica do seu chassi que daqui a pouco a gente passa para ela, isso se torna mais possível ainda. É claro que como no Master Diablo, se você inverte a sua base, ela vai ter um pouquinho mais de ofensibilidade. Mas esse formato do Spriggan, por ser um pouco arredondado, ele vai permitir que dê menos intensidade nos ataques. Mas sim, que ele seja mais potente em termos de defesa. Enfim, o nosso chassi. Esse é o chassi 2B. É o segundo chassi de equilíbrio criado na série de Beyblade Burst. Ele tem uma mecânica bem interessante. Infelizmente, eu tive vários problemas. Eu não calculei mais ou menos a distância certa. Então, eu tive que tirar, colar. E aí, ficou isso daqui. Mas eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem aqui do lado. Só para vocês observarem como que era. Beleza? Bom, como vocês viram aí, ele estava mais ou menos. Mas depois que eu fiz essas reformas, que eu pôde essa seguinte forma. A mecânica dele é o seguinte. Você tem giro livre. Está vendo essa peça amarela aqui que está sobrepondo aqui em algumas pontas? Exatamente. Ela tem giro livre. Está vendo? Você pode ver que ela tem giro livre. E ela gira, se movimenta facilmente. Está vendo? Isso significa que se o Bey bater aqui em alguma dessas partes, ele vai refletir o golpe. Isso lembra bastante um caráter defensivo que a gente já acompanhou em algumas séries de Beyblade Burst, como por exemplo, o Disc Eurican. Ou também lá no Ivor, que também tinha uma mecânica bem semelhante a essa. Enfim, essa habilidade é de um caráter defensivo. Então, juntamente com o formato desse Bey, isso se torna algo muito compensativo. Afinal, esse Bey, ele vai poder resultar de uma defesa muito poderosa. Mas não é só isso. Você também pode deixar ele um pouquinho ofensivo. Porque a questão desse Spriggan é você que manda. Você pode criar infinitas possibilidades da forma que você quiser. Afinal, você pode inverter sua base para a esquerda. Você tem giro livre. Mas você também pode deixar com que este Bey não tenha giro livre. Basta você posicionar ele aqui. Eu prefiro deixar ele posicionado dessa seguinte forma. Está vendo essa pontinha aqui? Eu gosto de posicioná-la juntamente com essas pontas. Pronto. Posicionei aqui. E tudo que você vai precisar ter, como no nosso caso é um Bey caseiro, você vai precisar de Percevejo. Percevejo, para quem não sabe, é essas pecinhas aqui. Vou pegar uma para vocês verem. Essas pecinhas aqui são bem pontudas. Então, tomem bastante cuidado, porque vocês podem se machucar. Beleza? Mas, basicamente, os Percevejos têm essas pontinhas e são muito boas para a gente travar algumas coisas. Então, nesse botão marrom aqui, está vendo? Tem um botão marrom. Se você apertar ele, ele vai fazer com que essa mecânica do giro livre não tenha. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar um Percevejo desse e vou passar aqui na base. Bom, como vocês podem ver, agora, essa peça aqui está travada. Agora, não gira de jeito nenhum. Para tirar esse efeito aqui, se você não quiser que fique feio, basta você fazer o seguinte. Você pode tirar aqui e colocar por baixo. E pronto. A mecânica vai funcionar da seguinte forma e nem parece que tem nada aqui, está vendo? E não tem mais giro livre. Então, isso é muito bacana. Porque assim, você vai ter um pouco mais de contato e, enfim, o seu Bey vai ficar um pouco mais ofensivo. E, enfim, a última peça do nosso Bey é o nosso Driver. O Driver, que é o Units. Bom, eu não trabalhei muito nesse Driver. Eu fiz algo bem básico mesmo, mas, basicamente, em Beyblade Burst Spark, eles estão revivendo alguns Drivers muito importantes. Que aqui, no nosso caso, é o Driver que apareceu no nosso Stormed Spriggan. Então, lá no Stormed Spriggan, a gente tinha esse Driver. Mas, eles estão melhorando os Drivers porque eles estão transformando eles em Drivers Dash. Para quem não sabe, o Driver Dash é aquele Driver que possui a mola amarela. Portanto, a resistência dele é maior e a intensidade de Burst também diminuiu. Ou seja, é muito difícil de você causar um Burst. E, se você quer um Bey muito competitivo para peças, recomendo comprar o Roaded Spriggan. Porque, olha só, esse combaço de peças. Você tem uma base que gira tanto para a esquerda quanto para a direita. Você tem ali um Bey que tem Burst Stoppers, um Driver que tem uma intensidade para Burst bem baixa. Cara, é impossível de clodir esse Bey. Então, recomendo bastante vocês adquirirem um Bey desse se vocês tiverem condições. porque as peças são maravilhosas para vocês aproveitarem em contos. E esse aqui, então, como vocês podem ver, é o Driver Unit. Ele tem essa parte aqui que é borracha. Aqui, no meu caso, eu fiz o seguinte, galera. Eu fiz o seguinte. Eu passei um pouquinho de cola quente aqui, galera. Então, ele tem um pouquinho de aderência aqui e uma pontinha de equilíbrio. Infelizmente, não quer focar, galera. Mas ele tem uma pontinha de resistência justamente aqui nessa ponta, tá vendo? E aí, ele vai ter um giro bastante equilibrado. Isso vai ser bem interessante porque ele também pode ser ofensivo quando essa parte ir desgastando e ficar justamente na borracha. Como eu utilizei cola quente, é silicone. Então, o silicone não tem tanta aderência quanto a borracha. Mas, de certa forma, vai funcionar um pouquinho. Antes de encaixar essa peça no nosso Bey, eu quero mostrar um pouquinho da performance desse Driver para vocês verem que ele pode se tornar agressivo a partir do momento que ele começar a desgastar um pouco a borracha. Vejam só. Como vocês podem ver, ele se torna bem ofensivo de início e depois ele vai lá para o centro da arena porque ele tem uma pontinha de resistência. Esse giro é bem equilibrado que não vai deixar ele equilibrado quando a gente estiver batalhando. É justamente por causa que é muito desregulado de peso. Até mesmo porque se vocês observarem aqui, galera, isso aqui está muito desproporcional. Então, isso aqui provavelmente vai desequilibrar bastante o nosso bug. Está vendo? Bom, mas é isso aí, galera. Como vocês viram, esse Driver aqui está com a performance bem igual. Se vocês pegarem o vídeo e procurarem o vídeo do Road X Prima, vocês podem comparar que ele vai ter um giro bem parecido com esse aqui. mais uma vez só para vocês observarem. Eu peguei essa tampa aqui só para simular porque ela tem um formato bem interessante. Para montar o B é muito simples e fácil. Está vendo que ele tem aqui essas travinhas aqui. Está vendo? É muito simples, basta vocês removerem ela, é claro, porque a gente vai travar ela da seguinte forma. Basta vocês escolherem que lado vocês querem. Por exemplo, eu vou fazer dessa seguinte forma. eu quero deste lado. Você vem aqui e vai colocar as travinhas aqui. Travando ele para a direita no caso, nesse momento. E aí basta que vocês encaixem nos buraquinhos aqui. E pronto. Como vocês podem ver, ele está travado para a direita agora. Está vendo? E não vai sair. E aí é só vocês encaixarem o seu chassi aqui na peça. Prontinho. E como vocês viram, ele não está com giro livre, porque a gente travou ele aqui da seguinte forma. Ele foi travado nessa seguinte forma, então ele não tem giro livre. E aí ele fica um pouco mais ofensivo, porque note que essas pontas aqui estão sobressaindo. E aí ele fica bem mais agressivo, não é mesmo? Mas você também pode deixar ele defensivo, basta você permitir que ele tenha giro livre. Está vendo? Eu tirei a pecinha e agora ele tem giro livre. Ele pode ser liberado para qualquer movimento. E a mesma coisa você pode fazer invertendo ele para esquerda, caso você queira travar ele para esquerda. Basta você tirar as travinhas. Tomar muito cuidado para não quebrar a sua base. E agora você vai colocar elas viradas para direita. Basta você fazer isso. Caso você não queira ter trabalho para encaixar o seu chassi, você já pode deixar ele acoplado. também tá vendo? Só remover as travinhas aqui porque elas penetraram. Agora é só vocês virem aqui e encaixarem nos buracos. E tá pronto. O nosso Spriggan está montado para a esquerda. E ele está com virulivre, mas você também pode vir aqui e justamente travar essa mecânica. Tá vendo? Se você travar aqui, ele não vai ter giro livre mais. Então é muito simples, dá para você montar, customizar o seu bacon com diferentes peças e esse bait é incrível. Mas chegou um momento mais aguardado também que é hora da gente para as batalhas. Amigo tá bem grande então vou ser bem rápido, tá bom? Então convido todos vocês para nossa área de teste então vamos batalhar. E chegou o grande momento da gente testar esse bait. Então para começar eu vou utilizar essa tampa de panela aqui tá galera eu vi essa ideia quem passou essa ideia essa dica foi o Pedro Blader tá galera ele tá pedindo a meta de mil inscritos 1k ainda esse ano então quem puder passar lá galera se inscreve o canal dele é top bays incríveis e batalhas muito insanas tá ele que me passou essa dica de utilizar essa tampa então passa lá que os vídeos dele é top também tá galera link na descrição bom então é isso aí vamos começar aqui com o teste de giro esse é o teste de giro tá galera estou girando ele aqui com modo a esquerda tá galera então esse é o teste de giro vocês podem ver bom eu vou utilizar uma arena maior né porque esse b aqui é bem grande tá ele ficou do tamanho do nosso raid long esse aqui ó como vocês podem ver ficou bem do tamanho praticamente quase o mesmo tamanho do raid long mas uma diferença bem pequena bom então como ele é bem grande a gente vai testar em outra arena só pra gente ver como vai ficar em batalhas mas esse vídeo já tá muito grande então eu vou deixar pras batalhas em um vídeo especial então assim que esse vídeo aqui galera terá meta de 100 likes galera a gente vai trazer as batalhas com o road spring tá galera e vai ter um bônus tá galera a gente vai testar vários sprigams o chose sprigams tá galera a testa ele também vamos testar aqui outros bases parques então o vídeo vai ser imédio tá então assim que bater 100 likes eu vou começar a gravar o vídeo pra postar pra vocês as batalhas deixe carinho aqui tá bom então já deixa o like então vamos fazer aqui umas batalhas breves só pra encerrar o vídeo pra iniciar então eu vou começar aqui com legend sprigams ele vai estar girando na direita claro que ele não muda rotação e vou estar utilizando esse driver aqui do aquiles tá galera no modo mais baixo pra deixar um pouco mais ofensivo já o nosso road sprigams eu vou deixar ele no modo a esquerda inicialmente pra gente não ficar trocando muito e vou deixar ele com o giro livre da mecânica Eita é muito grande não deu muito contato vamos de novo mas vamos de novo olha isso meus amigos impressionante ele desestabiliza o oponente ele é bem grande olha só o tamanho desse sprigams é bem grande ele desestabiliza fácil o oponente vamos mais uma última vez na arena legend sprigams e agora a gente manda road sprigams eu acho que ele estava um pouco desestabilizado o sprigams levou bom essa arena está muito pequena eu estou vendo que ele está tombando e aí ele perde a resistência então vamos fazer o seguinte eu vou trocar para uma outra arena só para a gente ver como vai ficar as batalhas bom galera eu troquei de arena aqui porque a outra não estava funcionando muito bem então vamos testar nossa slingshot que faz tempo que eu não utilizo ela mas os B serão os mesmos então vamos lá então iniciando aqui com Legend Sprigam e agora a gente manda o Road Sprigam vamos ver quem leva melhor olha só olha só olha que interessante dá para ver ali que os impactos vão todo para o chassi e é por isso que ele leva muita vantagem o Sprigam vamos de novo vamos de novo mais uma vez daqui a pouco eu mudo a direção a direção só para a esquerda vamos de novo então olha só olha só não sente nem igual que interessante mano vamos ver quem leva a melhor dessa vez nosso Legend Sprigam levou por pouco hein não quero só ver quando a gente enfrentar o variante Lúcifer imagina só hein galera bom eu não vou testar ele tecnicamente só com os modos dele girando travando aqui a habilidade do chassi dessa vez eu vou estar utilizando e mantendo a mesma tá bom então deixa eu só trocar aqui como vocês podem ver eu já troquei aqui e agora a gente está com o modo direito e a mecânica do giro livre ainda está habilitada tá galera só para vocês verem aqui que está funcionando agora os rotação vamos ver como que vai ficar olha só como a mecânica está rodando liso cara que interessante mano e olha como fica bonito esse B girando impressionante vamos então de novo aqui o Legend Spring na arena a gente está só testando com ele só para gente ver o giro desse B olha só ele tentou ir até para os trilhos de aceleração não sei se vocês estão visualizando aqui acho que não estava aí ele ficou preso porque ele é muito grande não vai caber fácil aqui nesse período de aceleração então vamos de novo para a gente encerrar nosso vídeo vamos fazer a batalha agora versus o Brave Valkyrie de Sparking para Sparking só lembrando que quando esse vídeo bater 100 likes a gente irá desbloquear um vídeo em que irei fazer batalhas exclusivas com o nosso Rose Sprig então você não pode perder o vídeo já deixa o like para a gente bater essa meta o quanto antes para a gente testar esse cara com outros bays e é claro em outras arenas mas chega de enrolação e vamos para batalha Brave Valkyrie na arena agora a gente manda Rose Spriggan vamos ver quem leva melhor nesse confronto olha só essa habilidade do chassi do Spriggan mais uma vez Brave Valkyrie na arena e mandamos agora nosso Rose Spriggan pegou bem desestabilizado então vamos repetir mais uma vez o Spriggan levou a melhor vamos de novo Brave Valkyrie na arena e agora a gente manda Rose Spriggan de novo olha só apelou para um over finish olha só meus amigos Rose Spriggan esse bem incrível a gente já viu que várias habilidades nele e a gente pode testar muito mais delas basta vocês deixarem bastante likes nesse vídeo só lembrando que com a meta de 100 likes a gente vai batalhar mais com esse vídeo tá bom mas essas foram as batalhas de hoje peço desculpa a vocês por esse vídeo longo infelizmente ficou um vídeo enorme mas acho que esse cara aqui merece né meus amigos pelas habilidades nível de customização esse cara merece muito né meus amigos mas é isso eu gostaria de saber o que vocês acharam do vídeo basta vocês darem aquele feedback aqui nos comentários deixar muito like pra gente fazer mais batalhas com ele e é claro se você ainda não se inscreveu se inscreva que tem muitos vídeos legais pra vocês aproveitarem e assistirem tá bom mas é isso aí esse foi o a a a a